É muito bom, naturalmente está a resposta a toda a gente que quer, não é? Sim, sim, sim. É, mas entretanto... Também está ao lado do pessoal, também importa, também importa. É isso aí. Bem, vamos a falar do que interessa de coisas novas. Vamos a isso, coisas novas. Coisas mais boas ainda, tudo com o Lajinha. Ah, vai. O Lajinha já não está a ficar muito novo. Ah, está tão bem, está tão bem. Ana Cristina, lembro-me tão bem de estar louco para ter carta de condução. Mas todos nós somos assim. Louco. Então, e quando nós... Eu queria ter carta de condução, eu estava louco para ter os 8 anos. É isso, para fazer os 8 anos. Eram os 8 anos, e depois os 19, e depois os 20. Só que agora eu acho que isto já passou. Eu já tenho a carta de condução há muitos anos. Olha, que saudades tenho na época desse tempo, quando nós ainda... As coisas passam muito rápido. E depois é assim, nós também trabalhamos, digo, nós músicos de baile, músicos no geral, trabalhamos no meio da alegria, digamos assim. É. E a vida passa mais rápido, porque há muita coisa a acontecer. Ainda ontem tivemos uma festa, ainda ontem tivemos noutras rádios, aqui do Algarve também. Hoje à tarde já vou para o outro lado. É. Tudo se passa assim muito rápido. É claro. E com alegria, não é? Graças a Deus. Ainda bem, ainda bem. Sim, porque essencialmente é isso mesmo, é viver no meio. De alegria, festa de gente que procura mesmo divertir-se e ver a vida de outra maneira. Olha, neste sentido, o CD aconselha isso mesmo, uma paragenzinha, o CD aconselha uma paragenzinha, que é uma coisa que eu não sei quando é que foi a última vez, agora vou lhe perguntar, quando é que foi a última vez que ele esteve assim, no escurinho do cinema? Já há uns meses que não vou, já há uns meses que não vou. Já passaram alguns filmes que eu gostava de ter ido ver e não tive a oportunidade. Pelo menos é ali uma hora e meia... Ah lá, porque depois acho-me uma tristeza, eu vou para o cinema cheio de sono. Pois, para não ver o filme. Mas esta música diz, não sei se o filme era a corzó preta e branca, mas era pela companhia, não é? Por adormecer, não é? Não, ok, ok. Mas ainda assim também é o parar um bocadinho ali no momento, não é? Sim, eu gosto muito de ir ao cinema, infelizmente não vou tanto como desejava ir. É. Mas por acaso... E agora até temos aí uns filmezinhos bons. Temos tanto, não é? Temos sempre filmes bons. Olha, vou propor aqui isto aqui, pessoal. Olha aqui ao pé da cara dele, o novo CD, no escurinho do cinema, do Lajinha. É que é bom. É que é bom. O autor escreveu assim, o autor, que é o nosso querido amigo Álvar Fabião, escreveu no escurinho do cinema e eu acrescentei, é que é bom. Pronto. É para dar ali um bocadinho. Sim, o toquezinho no Lajinha. O toque Lajinha. É bom. Bem, isto tem assim... Eita... Muitos temas. Isto é... Isto é um... Tem... Esse CD tem 19 temas. Uhum. E depois abre com os versos típicos além de anos, como já tinha feito no baile do Lajinha. Sim. Este agora diz assim, raparigas e rapazes, não se fartem de bailar. Só toque na minha gaita para vos ver redopiar. Quero ver os puladinhos e mais coisas que eu não digo, bandeando aquelas partes lá para o baixo do umbigo. Vá, bailo! Vá, bailo! Olha lá. E aquela história do Faça um barulho? O Faça um barulho também. É muito... É natural. Isto é um bocado original do Alentejo? Não. O Faça um barulho está assim muito generalizado. Sim. Já muita gente... Sim, sim. Inclusive no fim de semana estive com uma banda... Sim. Também dizia isso. De rock. Também são do Alentejo. E também diziam o Faça um barulho. Estou, ela é da zona do... Não. É giro. É giro porque... Sim. Digamos que é criar um pouco a interação com as pessoas. É. Chama as pessoas a... E também... Para nós que ninguém nos ouve, não é? Que isto é um segredo. É verdade. É verdade. É também para interagir com as pessoas. Para puxar... E saber se as pessoas estão a gostar ou não. Estão a gostar ou não. Porque se as pessoas não gostaram nada daquela música não vão fazer barulho nenhum. Não, não, não. Só se fizerem uuuu. Uuuu. Mas nunca ouviu o Bruno Ricardo. Ah... Elas às vezes dizem que gostam e depois lá no final, no final, dizem-me assim... Ah... Eu gostava mais que tivesse tocado aquela ou a outra. E depois eu digo... Então, mas porque é que não foram ter comigo e não me disseram porque isto é tantas músicas... São tantas e também felizmente quero saber o que está. É. Não, mas isso acontece muito. É. Às vezes as pessoas gostam de uma determinada música porque estão habituadas a ouvir ou na internet ou no CD ou qualquer coisa. E no baile, às vezes, não me lembro de tocar aquela música. É normal. É normalíssimo. Porque há músicas que nós pegamos muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes e então de vez em quando damos em umas férias. É as férias da música, não é da empregada. Sim. O próprio... Não. O próprio intérprete... É verdade. Sim. Se não faz umas férias dos bailes... Determinada... Sim. Determinada música... Eu lembro-me, por exemplo... Ainda agora estávamos a falar em off. Agora a música do Gag, por acaso, também faz parte deste CD. Sim, sim. Eu não lembrava de uma música assim desde o Baile de Verão, quando sim o Baile de Verão do José Malhoa. Eu chegava a tocar três e quatro vezes. No mesmo... E é uma música que se eu ainda hoje tocar, as pessoas vão todas dançar essa música. É interessante, não. É só o fenómeno... Agora, a música do Gago está assim igual. Aquela pura... É igual também. É duas e três vezes e depois eu acabo de tocar e dali de três ou quatro músicas as pessoas vêm ter comigo e dizem assim. Toca a Leia do Gago. Pronto. E então eu... Agora, por brincadeira, já digo às vezes assim nos bailes às pessoas. Olha, vocês não estão a notar nada em mim. É que eu já estou a ficar para o lado do Gago. Já está. Olha, vamos ouvir um bocadinho o Gago. E eu depois vou aqui partilhar aqui umas informações com os nossos ouvintes. Sim, vamos. E voltamos logo, logo, logo. Logo, logo, logo. Tá? Vamos ao Gago. Vamos a isso. Vamos a isso. Estamos aqui em direto para o Facebook. Lejinha oficial. Ah, pois é. Muito bom dia com a Ana Cristina. Bom dia. Aqui na Rádio Gilão em Itavira. Hoje caímos todos da cama. É verdade. Olha, Ana, quero agradecer por abrir mais uma vez aqui esta oportunidade para estar aqui na Rádio Gilão. Ainda por cima hoje aqui com o requisito de tempo. Não é? Ah, mas isto deve ser um bocadinho mais cedo. Os artistas solicitados. Já sempre sabemos. E os amigos da casa. Artistas das obras feitas. Os amigos da casa. Temos sempre... Então, se o pessoal que está a ver... Muitos deles também já vos cheguem porque já estivemos aqui até com o André. Já fizemos aqui algumas coisas. Sim, sim, sim. O André também está aqui, também assim, caiu da cama hoje. Também está ele. Ele está mais paradinho do que nós. Está mais... Bom dia! Estava aqui a contar... Ontem estivemos num convívio de músicos. Depois eu já vou partilhar tudo convosco. Porque lá no sítio não havia rede para fazer os directos. Os directos é um descanso. Partilhas tudo na hora, é um descanso. Então, eu estou em casa e estou no banco. É, mas... Exatamente. Mas quando não há, não é tão descansado. Porque depois... O que é que eu acabo de fazer? Que faça um... Digamos, seleciona-lhe os melhores momentos. Pois sim, pois é preciso estar a trabalhar. É, é preciso editar e tudo o que mais. Sim, sim. Mas eu já vou partilhar isso daqui a um bocadinho. Na Bianet. Vou ter isso na Bianet. Então, o que é que aconteceu? Fomos para a festa e depois até nos vinhamos embora cedo. O programa até estava bom. Atuei logo cedo. Chegámos logo cedo. Porque aqui os convívios é por ordem. De chegada. Digamos assim as músicas. Sim, sim, sim. Viemos logo embora. Até não é que esqueçam lá do iPad e dos cabos e demais. Não sei o quê. Voltávamos para trás. Já vinhamos na outra estrada e voltávamos para trás. Como o André entusiasmou-se tanto porque pensava que os bailes iam acabar todos ontem. Daçou todas as músicas até ao final. Conclusão. Chegámos a casa e também já eram 5 e tal. É entre aqueles um ponto que depois ficamos. Já eram 5 e tal, não era? 5 e tal da manhã. Depois o André tem uma coisa que tem que ouvir as músicas todas que ele gosta de se deitar. Antes de adormecer. A sério? E pronto. Olha, boa. Eu não sei se ele tem medo de morrer durante a noite. Sim. Pelo a pequena banha. O André gosta muito do estilo de música que é os foxes que às vezes ficamos no acordeão. Eu disse assim, olha André, certamente eu hei de morrer primeiro do que tu é, a ordem natural que eu sou mais velho. Mas se por acaso tu morres primeiro, eu vou lá ao pé do caixão e meto o fox a tocar, tu levantas-te logo. Sim, sim, sim. Porque ele vem com o sonho aí na carrinha, mas se tocar o fox, começa logo a viver de novo. Para mim. Engraçado. Vá abalho, vá abalho. Vá abalho. Temos aqui a Cláudia Fonseca que não disse ainda, se ninguém disser o contrário, mas dizemos nós. Porque a Cláudia é muito engraçada, ela vem-nos de Zurique, da zona de visão, mas vem-nos em Zurique. E ela está sempre a dizer, se ninguém disser o contrário. E nós agora dizemos uma coisa qualquer e ela diz assim, se ninguém disser o contrário. Ninguém disser o contrário, boa. Exatamente. Beijinho para a tia Sabi, beijinhos para a prima Dina, nos vê de Paris. Já tivemos a tocar mais mensagens. É isso mesmo. Temos também aqui o Duarte Carrapice que nos vê de Campo Maior. Muito bem. Nunca fui à festa das flores de Campo Maior, não é uma falha minha. Pois é. Mas eles não fazem todos os anos aqui. Não, é, é, é. Por exemplo, como tomada dos tabuleiros. É de 4 em 4. 4 em 4. Desta de tomada de 2 em 2. Não sei. Diz-nos lá, Duarte, é de 2 em 2, 4 em 4. Diz-nos lá. Consumidor. 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 Temos a Célia Rocha que também estava lá na festa. A Célia Rocha é mãe da Rita Melo. A mãe da Rita Melo. Também é coordenista. Ah, sim. Estava ontem também lá na festa. Também madrugou. Também madrugou. Ela está a dizer bom dia. Bom dia. O Nuno Miguel também. Bom dia Célia, já te levantaste. O Nuno Miguel também é atentor e agora tem uma rádio online que é rádio Portugal Somos Nós. Ele não está na quinta-feira. Boa. Também vai ser de arrasar. Já vai fazer trabalho com muito público. Sim, sim, sim. Ele tem uma rádio online aí e está a dar cartas das pessoas. Gosta. Faz lá um top mais dos músicos. Sim, sim, sim. Dos músicos. Também está a dar cartas aí ao pessoal. Acho o trabalho interessante. Muito bom. Ele é entertainer. Sim. Porquê isto? O Nuno por si só, ele é entertainer. Ele gosta de entreter as pessoas. E então está ali a fazer um trabalho muito simpático. Um abraço de Nuno e quinta-feira prepara-te que vai ser bom demais. Já estivemos lá directos com 300 e tal pessoas a ver. É directo mesmo. Sim. É incrível. Claro que sim. A internet tem uma força. Sim. Vocês aqui na FM, claro que temos mais de 300 pessoas ao ouvido. Pronto. Mas na internet não é tanto assim. Vocês também estão a começar agora. Pois. É verdade. Quer dizer, o digital já estava. Sim. Mas a rádio não há assim muita gente. Olha, a Célia Rocha diz-nos assim. Estou a gostar. Estão fresquinhos que nem uma alface. Só se for uma alface murcha, sabe? Ah, uma murchinha. Tens de trazer o regador. Qualquer dia trazemos também cá a Rita. Boa. Sim. Vamos trazer cá a Rita que é uma menina muito simpática. Que o pessoal gosta aí muito. Perfeito. Vamos trazer cá a Rita. É a Rádio Gilão. O que é que achas? As festas das flores. As festas das flores é quando o povo decide. Ah, é, é. Vai a votação aí. Vamos lá ler isto com mais que ela não lê. Oh, Duarte, espera aí que eu vou ler isto no computador. Já não estou a ver lá muito bem no telemóvel. Então tem que ver um bocadinho maior. Dizes assim. As festas das flores é quando o povo decide. Normalmente é de 4 em 4 anos ou 5 em 5. Para o ano deve haver as festas das flores. Ah, Duarte, até se houver a gente temos que ir aí. É o Duarte lembrar. O Duarte vai-me avisar e eu vou lá. Porque eu tenho muita curiosidade. Porque nunca fui. Ah, é quando decide, não é? Não é de um... José Nascimento de Tavares diz. Bom dia, Ricardo e André. Bela forma de começar esta quarta-feira. Pois é. Então não é. Aqui não precisa da Ana Cristina. É ótimo. Boa energia. Simpática. recebe-me sempre isto tão bem. Temos a Natália Ferreira que nos vê da Suíça também. Da parte alemã da Suíça. Já está aí a... Está muita chuva. Está chuva. Natália, está chuva. Na Suíça. Ontem em França chove muito. Espera aí. Para tudo. Para tudo que a Célia Rocha diz assim. Tu é que és um comunicador por excelência. Ah, viu. Vamos todos dizer. Um, dois, três. Uau. Por favor. Temos aqui alguém que nos diz. Olá, Ricardo. Olá. O Duarte está nos todos convidados. Olha, é assim. Nós vamos uns 20 ou 30. Aí lugar para toda a gente. Aí tudo. Vai tudo. E se fôssemos lá para lá. Era bem giro. Era bem giro. Luzia Martins. Vênus de Interlaken. Também Suíça. A cidade mais bonita dos altos suíços. Diz. Hoje está um dia lindo. Afinal não está a chover lá. Ah, não está a chover. Não está a chover. A Natália... Exato. A Natália está a confirmar. Diz que não. Está um bom dia. Aham. O Nuno Miguel diz assim. Mano, a música no escurinho do cinema vai ser um enorme sucesso. Está fantástica. A linha melódica é muito comercial. E a música está orgulhosa. Fica no ouvido. Adoro. É isso, Nuno. Já sabes aí no top mais. Já sabes que eu vou arrebentar com a escala. Ah, pois é. O Nuno também tem umas boas músicas para vocês passarem aqui. Vamos trocar aí os contactos. Vamos. Isso, sim, sim. A senhora já tem editado o CD editado isso. Nuno... Tem, tem, tem. Tem. Tem tudo. Nuno passa aí os contactos aqui para a nossa Ana Cristina. Sim. Que ela está sempre aqui a promover o pessoal. Nós metemos aqui uma punha por ti. Está bem? Está bem, Nuno? Faz isso. Faz isso que a gente vamos ajudar-te aqui com a nossa Ana Cristina. Qualquer dia? Quando disseram assim, vem cá o lejinho, olha, somos logo... Somos logo... Dizem assim, ah, esse lejinho não. Esse lejinho não. Bom, vamos lá por isto outra vez. Isto quis que travar-se de alguma maneira. Paris. Dina Carlos. A minha querida prima. É uma prima que eu tenho adotada. Ah, sim. Ela adota tudo. É prima, gente. Tem uma família já comunitária. Sim. Ela ainda é muito nova para ser tia. Ah. Não pode ser. Depois ficava assim um bocado estranho. E então virou prima. Beijinhos para Paris. No final de outubro vamos aí para a tua casa. Pronto. Está a avisar. Não, vamos lá. Vamos lá fazer uma festinha. Mas então ficamos na casa dela que é para descobrir. Hugo Almeida diz beijinhos a essa senhora. Ah, por fim. Muito obrigada. Vamos agora a falar do Isto. Rádio Gilão. Uau. Vamos agora. Vamos lá. E agora estamos a subir ao cume daquela serra. Não sei porquê, mas de repente escolhi este tema. Pois é. Depois do Gago... Não, mas para subir aqui à Rádio Gilão temos que subir ao cume da serra. Cume da serra. Esta cidade, esta Tavira tem assim uns alvos. É lindíssima. E hoje o André que está aqui connosco ao Gervia Marafado teve-me a dizer que há uma curiosidade aqui em Tavira que eu não conhecia. Que tem 24 igrejas. Sim. Oh André obrigada por escolher. Eu sou um incubo. Eu tenho que descontar porque eu venho lá do Monte e tal. Não tem a cabeça para tudo mesmo. Ah, então nós lá não temos igreja em Valdezéguas, não há? Não há. Só na freguesia. Agora eu ia dizer assim, tem tantas em Tavira, não. Não podíamos levar uma. Não, não. Façam, construam. Já viram uma terra com tantas e outras sem nenhumas. Isto não está bem distribuído. Por alguma coisa será, não é? É a história, é a história. Sim, o Valdezéguas, se calhar é algo mais recente. Isto aqui tem um passado muito intenso. Havia conventos, nós tínhamos conventos, tínhamos famílias. Se calhar é isso que eu estava a precisar de passar uns tempos no convento. No convento, sim. Só podia. Só podia, sim. Que é para... O André não comece já com ideias porque ele costuma dizer uns versos. Sim. Logo, ele já... Não disse ainda porquê. Porque esta é aquela hora da manhã em que ele ainda está a carburar ainda... Porque ele devia estar a dormir. Ele devia estar a dormir. Bem, vamos... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos conhecer o CD, porque pronto. Senão temos de marcar outra entrevista para a semana. Essa é que está boa. Essa agora é que eu não esperava. Não, se não falamos tudo hoje, marcarmos outra entrevista para a semana. Não, para a semana temos de fazer outras coisas. Então para a semana fazemos outras coisas. Mas eu por acaso quarta-feira venho aqui para esta zona. Mas temos de fazer outras coisas. Temos de ter umas ideias. Hoje a gente fala. Está bem, está bem. Então é. Começa com os versos típicos. Já falámos. No baile do Todos Mexem. É impossível. Com o baile do Lajinha. No baile do Lajinha. No baile do Lajinha. Todos mexem. Depois temos o Escurinho do Cinema. Que é isso mesmo. Como é concretamente? É isso... É uma música romântica. Em que eu convido a menina a jantar. Depois ela vem com a filhita. E depois nós vamos para o cinema. E eu no final nem sei se o filme era a cores ou preto e branco. Mas não foi porque dormiu. Foi porque estava atenta à menina. Sim, exatamente. Era nesse sentido. Era nesse sentido. A história é essa. Sim. Também uma excelente música. Do nosso escrita. Portanto, música e letra do nosso querido amigo Alvaro Fabião. Para quem eu envio um grande abraço. Dá um tanto trabalho. O Alvaro Fabião. Que o rapaz não tem tempo para fazer nada para ele. Que não tem aparecido nada para ele. Tem, tem. Ah, pronto. Ok. Já estava preocupada. Não tem aparecido nada dele. Tem, tem. Ele entra tido lá na Suíça. Lá pelos Alpes. A comer chocolate suíço. Ah, pronto. Vá lá. Agora o nosso amigo casou. Agora está naquela fase. Está naquela fase. Precisa de se dedicar ao seu amor. Essas coisas todas. O nosso Alvaro Fabião. Dedicar ao amor devia ser sempre. Mas pronto. Os homens já... Ah, mas a parte do casamento quando aquilo começa é diferente. Foram ontem. Estou a perceber. Está bem. É ou não é? Estou a perceber. Bem. Ora vem uma música dedicada aqui à malta da minha idade. A malta rija dos 50. Ah, eu tenho estudado. Sim. Até a Câmara Habana. Até a Câmara Habana. Verdade. Esta... Esta música também é bonita. Também é do Alvaro. É. Tenho aí umas quantas do Alvaro. Sim. O que é que eu fiz neste trabalho? Porquê é que isto tem tanta música e tanta conversa aí pelo meio? Porque eu optei por gravar muitas coisas assim, essas mais comerciais. Por exemplo, agora há a música do Gago. Está muito na moda. As pessoas gostam muito da Roseira Enchertada, que é uma música que recuperei agora, que já tem muitos anos. É uma música típica alentejana também. Sim. Há muitas músicas. A Valsa de Val das Éguas, que já tinha gravado em outro CD. Claro. E agora trouxe outra vez para aqui. Gravei assim essas coisas mais comerciais. Que eu toco muito no baile. Sim. E depois as pessoas dizem-me assim. Elaginha, tens esta música no CD? Eu disse, sim, sim, ela está no CD. Pronto. Isso também para que as pessoas levem as músicas que gostam para casa. Claro. E ao mesmo tempo também fiz aqui um trabalho para personalizar um pouco mais, para ter algumas músicas que foram escritas para mim, de propósito, para ficar um pouco mais personalizado. Sim. E então, tem aquelas músicas que se ouve no baile sempre, sempre, sempre. E depois tem outras músicas, pronto, que vai fazer aqui uma viragem. E quando as pessoas ouvirem isto, vão-se dizer, ah, este é o Laginha. É bom. É natural. É bom que... Traçar um pouco um caminho. É, exatamente. Não sempre a interpretação dos outros, que é bom, naturalmente, porque é um dos objetivos, é animar as pessoas, independentemente de quem são as músicas. Mas é verdade que alguém depois, quando já tocar outra música diz, olha, vou tocar esta música do Laginha, não é? Sim. É um bocado por aí. É um pouco por aí. Marcar também um pouco aqui o nosso... traçar aqui um pouco o meu caminho, nesse sentido. Porque nem sempre é fácil. Há muita gente a tocar. É, há muita gente a fazer coisas boas e por aí dentro. Mas uma coisa é certa. Quem acompanha as redes sociais com o Laginha, percebe-se que, de um tempo a esta parte, o rapaz veio para fazer, assim, umas poesias, uns versos e não sei o que. Se não se vai traduzir em música, se não se vai traduzir em música. Talvez sim, talvez sim. Talvez que sim. Mas eu agora tenho optado por isso porque isto é assim. Vou dizer a verdade das verdades. A verdade das verdades. Verdade e só a verdade. Isso mesmo. Então é assim, eu recebo muitas mensagens. Recebo umas boas e umas menos boas. Sim. E agora eu decidi atualizar aqui o look e deixei crescer um bocadinho a barba. Agora até está assim com o aspecto um bocado rebelde. Sim. Porque eu a semana passada lembrei-me de deixar só o bigode. Ah. Mas não gostei. Sim. Não gostei da experiência. Então vou voltar outra vez à barba. Então recebi mensagens muito agradáveis, mas também recebi outras mensagens não tanto agradáveis. Não está gostada da barba. Ou do bigode. E então eu tive que responder, tive que fazer assim. Laginha, conta um, dois, três e durante este tempo surgiram aqueles versos. E então agora, quando tem que dar alguma resposta, eu dou em verso que moro mais um bocadinho. E depois quando vou escrever aquilo, a resposta já é mais bonita. E mais moderada. Mais moderada, exatamente. Ah, é pensada. Porque se fosse no momento... No momento era capaz de sair alguma coisa... E para rimar, a coisa tem que ser mais... Sim, sim, sim. Lightinha, não é? Mais... É isso mesmo. Ah, este rapaz é tão inteligente. Ah, é pena é andar à semana. É tão inteligente. É tão inteligente. É tão inteligente. Não, tem que ser uma coisa mais moderada. Mais moderada. Sim, sim. Porque às vezes nós temos... As pessoas escrevem coisas um bocadinho feias. Mas pronto. Eu acho que as pessoas... Não, na generalidade, as redes sociais têm esse problema. As pessoas reagem... À vontade, mas não é à vontade. Mas elas respondem à vontade. Reagem de imediato, sem pensar duas vezes. E aliás, tudo das redes sociais é um grande problema. Mas isso é bom. Isso é bom porque às vezes no meio daquela confusão, daquele marasmo, aparece sempre alguém que nos dá algumas ideias. E eu posso dizer que graças às redes sociais a minha vida deu um salto para o melhor. Para o melhor. Porque jamais eu seria conhecido no estrangeiro. Talvez no verão viessem cá os nossos imigrantes e vocês passam aqui muitas vezes a minha música e as pessoas tinham a oportunidade de ouvir e até podiam ter curiosidade e dizer, mas quem é este Lajinha? Vamos talvez saber mais sobre ele. Sim. Mas as redes sociais deram aqui um grande impulso. Um grande impulso. E mudaram muito a minha vida. E por isso é que também acabo de partilhar muita coisa da minha vida, do meu dia a dia, nas redes sociais. Porque acho que faz sentido. A vida do Lajinha é um big brother completo. Não, não. Há muita coisa que não se passa nas redes sociais. Sim, olha... Eu não vivo só para isso, não é? Sim, pronto. Mas também, com tantas horas ao dia, não deve sobrar muito outras coisas. Não é André? É verdade. O André fica connosco. Bem, nós já temos soldados também. Isso é outra questão que depois, durante algum tempo esteve connosco. Aliás, está nos cartazes. Olha lá. Se calhar vamos lá aqui contar como é que foi a festa aqui. Como é que foi a festa aqui? Aqui pertinho. Estivestes aqui... Onde é que foi a festa? Que elfos? Não. Que elfos é este... Que elfos é este fim de semana. Bom dia a todos. Bom dia, André. Tudo bem. Como é que foi? O último fim de semana foi onde? Aqui nesta zona. Foi na festa da malhada. É onde leite. Agora não me recordo mais mas se isto fez ou não assim. Ah, eu já nem se lembro onde é que ia... Todos os fins de semana... Hoje a gente, como já passou, vai se esquecendo um pouco. Sim, sim. Este fim de semana vai ser intenso. Estás preparado para que elfos... Sim, sim, claro. Aquilo é uma festa de malta fixe. Malta boa, não é? Tens alguma nova? Quais-te contar lá? Queres partilhar connosco tantos? Ahn... Tenho. Mas se calhar já vos conto daqui mais um bocadinho. Sim? Ah, pronto. Então está bem. Vamos lá. Eu não digo... Está no pessoal. Olha... O André foi super discreto. Estamos indo direto para o Facebook... E ele disse que não se lembrava. Ele disse que não se lembrava. Está bem. Nós conseguimos. Muito, muito. Nós conseguimos. Mas se o que é descreve. Se o que é descreve. Está bem. É que isto... De manhã a gente não consegue raciocinar como deve ser. Então não me estou a lembrar de uma anedota apropriada. Mas já vou contar. É porque... Eu tenho muita. Isto aqui tem uma explicação. É que nós ontem estivemos numa festa, como estávamos a dizer... Como eu há pouquinho estava a dizer. E o que é que aconteceu? Como a partir de uma certa hora já não há crianças. E... Pronto. Digamos que... A linguagem, não é? Claro. É por isso que ele tem que pensar. Ele tem muitas. Para aquela coisa. Nós percebemos. Ele tem muitas. Mas tem que encontrar uma apropriada para a hora. Sim. Pois. E para o público da na destina. Pois. É tudo gente de respeito. Depois dos 50. Olha, depois dos 50 que é dupla. Mas pronto. Agora vamos inverter a entrevista. É. Mas a vida melhora depois dos 50 ou não? Vê-se as coisas de outra maneira, não é? Há mais experiência, não é? Mas depois vem aquela coisa da nostalgia e do saudosismo, não é? É barro. É que aqui nos 30, na casa dos 30, isto é muita informação tudo ao mesmo tempo. É, não é? Pois é. A mudança de 20, 30 é intenso, não é? Eu senti. Acho que é o... Não é? Na verdade eu fiquei assim um bocadinho ofendido. Porquê? Quando me disseram. 30 anos, 30. É o número de 30. Sim. Eu ainda estava naquela coisa dos 20. Vai ficar mais ofendido e mais chocado os ENTA. ENTA. Porque ENTA, 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 ENTA 50, 60 e aí sim, sim. André. Já se fez luz, já se fez luz. Já me lembrei. Nós ligámos-o à bateria e agora... Então... Não pode ser jogar-me para a frente porque eu estou ligado o carregador. Olha lá. Foi assim. Foi um homem que parou aí na 125 e então furou-se o pneu do carro. Eu já não sabia o que havia de fazer. Fui mudar a roda, meteu o triângulo, meteu o colete e às tantas tirou a chave de rodas, apareceu o Joãozinho ao pé dele e disse, ai meu senhor, uma chave de rodas que é engraçado. Meu pai tem logo duas. Tiro o macaco do cá, disse, ai que engraçado. Meu pai tem logo dois macacos. Tiro a roda suplente e disse, ai que engraçado, meu pai tem logo duas rodas suplentes. Eu tenho medo. Bom, o homenzito acaba de fazer aquilo, o que é que ele se lembrou? Ir fazer um xixizinho, pois às vezes faz falta. Claro. Bom, o homenzito acabou de fazer, aparece o Joãozinho e diz o homenzinho assim, não me digas que vais dizer que o teu pai também tem duas. Ele disse, olha, duas não tem, mas tem uma que faz duas dessas. Pronto. O Joãozinho tem sempre... É sempre quem anda no rol. Tem sempre resposta para tudo. Pois é, pois é. Agarras-te muito ao Joãozinho nas tuas participações? Quando é o Joãozinho, é o menino Carlinhos, quando é o senhor Priori, é sempre estando a tudo à volta do mesmo. As anedotas mudam, mas as pessoas lesadas são quase sempre as mesmas. São sempre os mesmos que levam nas orelhas. Há muita gente que faz stand-up aproveitando, diremos, que as anedotas como coisas suas e que as pessoas... Contam como se tivesse dele. Sim, ou da família, ou por aí. Eu acho que é um pouco mais engraçado quando nós estamos a contar uma anedota e se nós dissermos, uma vez eu fui assim... É, eu acho que é por aí. As pessoas começam a imaginar-nos a fazer aquela ação. Sim, sim, sim. Ou então às vezes algumas pessoas que se colocam na pele. Normalmente quem começa a falar nos espetáculos e me interrompe é sempre a pessoa que vai sempre para o rolo da anedota. Vai sempre entrar. Claro, acaba por ser assim, acaba por ser assim. Sim, porque acontece muito. Mesmo nos bailes as pessoas comigo, que sou músico, dizem assim, toca esta, toca aquela, toca esta, toca aquela. E eu às vezes olho para o público que tenho à frente e aquela música não se adapta a nada. Claro, para o momento não dá. E aqui no caso do André, há muita gente, normalmente são aquelas pessoas que já têm assim um bocadinho para o lado do pitróleo, estão a perceber? Já deram assim no pitróleo. Vão lá para a frente. Com a estança do pitróleo. É. Já têm assim um bocadinho de gasolina e vão lá para a frente. Já, já passa lá. E já dizem, por exemplo, o final da anedota. É constrangedor, quer dizer, uma pessoa está ali a contar uma anedota. A pessoa por acaso já sabe, olha, deixa a contar até ao fim e pode vir outra que não conheça. Acho que é muito complicado por esta situação. E com uma música as pessoas podem estar, pronto, a conversar. Mas uma anedota, se não tiverem com atenção, pronto, acho que acaba-se por se perder a magia, porque eu em espetáculos de sala, já tenho feito várias vezes, pronto, faço 40 minutos seguidos, uma hora, mas quando é uma festa faço vários tempos, por exemplo, de 15 minutos. Sim. Porque senão as pessoas acabam de estar desatentas porque há muita coisa à volta. Sim, cansa. Cansa, cansa. Sim, cansa. Por exemplo, para um bairro, uma pessoa dança uma música e depois vem outra diferente e dança e há ritmos diferentes. Nisso, se fosse standard, eu acho que cansa, não é? Dependente da pessoa estar a gostar, mas a pessoa tem que se concentrar para estar a perceber, não é? Acaba por ser uma coisa assim. Mas já tive aqui a pensar e um dia deste vou fazer os vídeos com os vários tipos de público. Porque isso é lindo. Isso é que é giro. Isso é lindo. Sim, sim. É os que estão sempre bem. No final das festas, sem mais ninguém, há sempre um que vai dizer assim, toca mais uma, toca mais uma. Teve a noite para dançar, mas no final é que tem que ser mais uma. Aquela, sim, sim. Toca mais uma, toca mais uma. E depois há muitas, há muitas outras. Sim. Há os outros que tocam uma e depois queriam sempre que fosse outra. Exatamente. E há outras que ainda não sequer as metiam as pelunas no palco e já dizem que o som está alto. Às vezes saio da carrinha e já me dizem assim, não metes o som muito alto. Já avisaram. Já avisaram. Já avisaram. Mas ainda, mas tem havido sítios de bares este ano com regantes, não sinto, não é? Sim, sim, sim. Há muitos sítios giro para fazer festas por aí, por esse país fora, não é? Muito, muito, muito. Há sítios, há sítios muito, muito bonitos. E as próprias comissões, eu acho que houve aí, acho que as comissões saíram um pouco daquela história da crise. Sim. Porque o que é que aconteceu quando a crise económica se abatou aqui em Portugal foi muito forte, muito forte. Sim, sim, sim. E houve muitas comissões que não faziam isto, não faziam aquilo, não faziam outro. E agora, o que eu tenho notado é que cada vez há mais jovens dentro das comissões, até das próprias igrejas. Sim. Sim, agora há muitos padres aí jovens, estou a motivar muitos jovens também a irem para a igreja e depois inovam e feitam meio espaço. Sim, dão outro toque do que... Sim, vão buscar algumas coisas. Eu, às vezes, até já tenho dito isto, muitas vezes o tradicional reinventou-se um pouco também. Está-se adaptado. Adaptam comidas tradicionais às festas mais modernas, etc, etc. E tudo isso é muito giro. E depois dá material para a gente filmar, não é? É. Portanto. E eu aproveito logo. Claro. E o pessoal está longe e acompanha as redes sociais, sente-se ainda mais profugia. Não, e fica ao registro também. E também fica, também fica. Fica ao registro. Eu acho que isto é tão giro. Eu acho que sim. Eu não sei se para o ano tem esta hipótese de voltar a tocar em determinados sítios, alguns já estão marcados, outros não, mas não sei se tem essa hipótese. E fica ao registro que eu passei por aquela festa, que é uma festa que tanto me orgulho de lá ter feito parte daquele cartaz para um music de bail como eu, é um orgulho, é uma honra. Eu acho que sim. E então fica ao registro. Eu acho que sim. Este rapaz é assim. Ele, por acaso não é por nada, mas nem toda a gente está assim, tanto valor ao que tem. A Ricardo eu acho que, não é? Eu acho que sim. Isto tem custado tanto. Eu acho que... Custa tantas... É porque é assim, ainda agora estávamos a falar quando chegámos aqui, custa muito, porque são muitas horas investidas, muitas, muitas, muitas. E depois acontece uma coisa que é, as pessoas olham para nós e ainda bem que acontece isso. E dizem assim, epá, tu tens uma vida, tu tens uma vida e isso é uma vida espetacular. Ainda bem que isso acontece, porque eu trabalho para isso. Sim. Porque eu transporto a alegria para as pessoas. Claro que sim. Não é? Eu não posso fazer um baile e não posso estar ali com uma cara, parece que morreu toda a gente e que me devem o dinheiro todo do mundo. Mas tem momentos em que, se calhar, vamos lá ver, imaginar, as pessoas que estão em casa, pronto, e as pessoas que dizem isso, o Ricardo tem uma vida excepcional, tatatatatata. Agora vamos colocar-nos na pele dos outros que dizem isso e têm inveja disso. Portanto, há um domingo em que o pessoal vai todo para a praia, como tem sido este verão e não sei o quê. Eu ainda não fui à praia este ano. Eu não tive lá os pés. E tenho praias ótimas e tenho a possibilidade de vir aqui para o Algarve. Sim, sim. Tenho a possibilidade de estar ali na costa alentejana e ainda não pus os pés na praia. É para aí. E talvez não vá por, não estou a ver isto acalmado. Pois não. É porque é assim, os bares são até três, quatro da manhã. Arrumar e não arrumar e não sei o quê, pelo menos tem que dormir um bocadinho. Não dá. Sim, tem que dormir um pouco. E depois logo estás a pensar no outro, logo para o sítio seguinte, porque normalmente é sexta, sábado e domingo. Sim, as viagens também são longas. As viagens longas, às vezes há coisas às tardes também, não é? Sim, exatamente. E às vezes há duas coisas no mesmo dia também. Exatamente, sim. E depois também às vezes inventei uns programazites para, como já não tem nada para fazer, ainda invente mais coisas. Sim, tem que inventar, tem que inventar. Sim, devemos ser criativos também, também para atrair o público, obviamente, porque eu também vivo disso, eu vivo do público. Claro. Eu agradeço muito às pessoas que me têm acompanhado e que me têm feito chegar onde eu tenho chegado. Mas, realmente, eu tenho trabalhado muito para chegar. E este trabalho, que agora estamos aqui a falar, este nosso trabalho, eu tive dois anos sem editar. Eu, na verdade, queria estar só um. Eu agora quero ver se consigo estar só um ano sem editar. Sim, sim, sim. Ou seja, no próximo ano sai um novo CD. Mas o tempo passa tão rápido que quando andamos por nós, não é? Os meses, não é? É um bocado por aí, não é? Sim. Sim, mas agora estou na música a 100%, mas na altura quando lancei aquele CD, não estava a 100% ainda na música. Ainda tinha trabalho. Sim, sim. Eu trabalhava num hospital da CUF em Lisboa, na parte do integramento e aquilo era também muita responsabilidade. Claro que sim, claro que sim. Estávamos a falar ali de milhares, de milhões de euros. Sim, sim. Portanto, eu trabalhava na parte da contabilidade e tinha muita, muita responsabilidade. Claro. E então o que é que acontece? No meio destas coisas todas, até me organizar para ficar a 100% na música, passaram dois anos. Pois. Que parece que foi ontem, não é? É, mas isto... É um bocado. Mas o trabalho em estúdio é mesmo assim e vocês aqui sabem, não é? É. É preciso repetir, é preciso fazer com mais atenção. Tem que a pessoa se... Depois eu tenho uma coisa, não sei se acontece só comigo, mas eu acho que acontece com todos os músicos. Eu gravo, depois eu vou ouvir aquilo e não era aquilo que eu queria. Sim. Não é aquilo que eu gosto, não é aquilo que é passado. Então tenho que gravar outra vez. Pois, sim. E então às tantas já tenho o técnico do estúdio deitar fumo pela cabeça. Ui. A dizer assim, então mas afinal quando é que é aquela que é boa, vamos chamar assim. Sim, sim, sim. Eu aproveito aqui para enviar um grande abraço para o Helder Pereira, que é o meu padrinho, digamos assim, da música, que tem paciência para maturar estas coisas todas e ele ajuda-me a chegar mais além e ajudou-me também. E o resultado aqui está. Sim. Ainda ontem dizia isso. Eu estive aqui noutras rádios e estavam-me a perguntar isso. Ontem dizia isso, exatamente. Que este trabalho é um trabalho de equipe. Eu dou a cara. Dou a cara porque realmente tem o meu nome aí e tudo mais. E fui eu que escolhi as músicas e pronto, fui eu que tentei do processo todo. Mas eu sem eles, sem o Helder Pereira, sem o Alves Fabião que me escreve as músicas, o Helder também me escreveu aí uma música, julgo uma música ou duas, agora não consigo precisar. A Susana Vinagre que me ajudou a fazer as vozes, todos eles tiveram um envolvimento tão grande no trabalho que foi assim que consegui trazer esse trabalho cá para fora com as melhorias que o outro não tinha. Portanto, tenho aqui um trabalho, eu acho que desta vez acertei mesmo na equipa. Eu acho que sim, eu acho que sim. E agora a equipa vencedora não se mexe, vou continuar a tentar trabalhar com eles porque eles realmente eram um apoio espetacular, espetacular. A escolha romântica da capa, não é? Ah pá, isso foi muito engraçado. Eu fui para o meio do campo tirar umas fotografias com uns fartos de palha. Sim. E depois, quando comecei a organizar os temas, vou meter esta em primeira, esta em segundo, não sei o quê. Quando comecei a organizar os temas, eu achava que os fartos de palha não tinham nada a ver com a imagem que eu queria passar. E quando fiz 31 anos este ano, ofereceram 31 rosas e eu estava com essa roupa, essa fotografia foi tirada da festa onde eu estava, onde era a minha festa dos 31 anos. E eu estava com essa roupa vestida e foi no momento em que me deram as rosas e eu estava assim para essa cara. Sim. E então, eu disse assim, olha que coisa tão engraçada, coisa tão, acho que fica giro, como a música que diz no escurinho do cinema. Sim. Que é uma música assim meio romântica, acho que combinavam as rosas. Sim. Não são as 24 rosas, mas são 31. 31. E então, optei por já não meter uns fartos de palha, essas fotos talvez fiquem para o outro CD que eu faço a música além de jana. Sim. Ou então até faço outras fotos e pronto, e aquelas ficam só para estudar. Nunca se sabe, de repente, se pode aparecer alguma coisa. Foi assim que surgiu. Acho que ficou até apelativo, mas é assim isto também. Quem é melhor do que a galinha para acabar os seus ovos, não é? Ah, não. A pessoa tem que dar valor ao seu trabalho, naturalmente. Bem, olha, eu peço imensa desculpa, mas tenho que mesmo agora os despejar daqui. Bem, estamos despejados. Estamos despejados. Mas é como eu digo, daqui a dias a gente pode marcar em conta outra vez. Sim. Mas fica aqui o registro, passámos pela Rádio Gilão. Mais uma vez eu agradeço imenso a vossa disponibilidade sempre para nos recebermos aqui. Vocês já sabem que estão sempre à vontade. Pronto, e agora viemos aqui trazer um novo álbum e agora se houver oportunidade de passar a uma galinha aí para o pessoal com novas músicas. Claro que sim, claro que sim. Vá a bairro. Vá a bairro. André, vamos-te despedir também. Vamos. Até breve, André. Até breve a todos. Até logo. Fim de semana vamos encontrar-nos em Cálfos. Em Cálfos, não se esqueça. Logo ali, logo ali ao lado. Às nove e meia. Exatamente. Em ponto. Em ponto. Em ponto, em ponto. Qual é a música que oferecemos para a despedida? Ah, eu gosto muito da Mãe e o Tempo Passa. Não sei bem qual é a faixa. É a faixa número oito. Mãe e o Tempo Passa. Mãe e o Tempo Passa. É para dedicar a todas as mães e todas as avós que estão a ouvir aqui a Rádio Gilão neste momento. E eu tomo conta disto. O tempo passa. Podíamos dar mais tempo, mas o tempo passa de tal maneira. Pois passa. Eu tenho que ir embora, que hoje à tarde ainda vai haver bailarico comigo. Onde? No Sacal do Alentejo. Casa do Povo do Sacal do Alentejo. Ai, tem lá uma Casa Minha Daz tão boa. Eu vou lá só por causa da Casa Minha Daz. Ele está tão... É, é só por isso, é só por isso, é verdade. Claro que sim. Quero só convidar o pessoal. Eu antigamente tinha a minha página Ricardo Laginha Músico e agora fiz aqui uma atualização porque meti o Instagram, o Youtube e o Facebook, tudo igual. Ok. E então é o meu último nome que é Laginha Oficial. Ok. Laginha Oficial. Então procurem Laginha Oficial. Sim, está lá tu, está lá as nossas caras, está lá isso. Se estiverem em casa, a minha sugestão, por exemplo, ao fim de semana, quando estão com mais disponibilidade, se estiverem em casa com a família e quiserem dar um pezinho de dança, basta procurarem a página Laginha Oficial. Há sempre música ao vivo àquela hora. Quando há rede, porque às vezes não há rede para a música ao vivo. Pois, o problema é rede. Temos que resolver essa situação André. É engraçado porque nós às vezes vamos à página dele e quando ele não faz directs porque não teve rede no baile... Ligam para mim a perguntar se eu estou doente. E depois fazem comentários a dizer assim, tenho que estar toda a noite à espera dos direitos. Toda a noite. Pronto. Aí está. Toda a noite. Ah, isto é. Habitua-se mal. Habitua-se mal. Nem mais. Olha, muito obrigada. Beijinhos para vocês. Sempre bom ter-vos aqui. Olha, e é um até breve. Combinado? É um até breve. Até breve mesmo. E é sempre um gosto receber-vos por cá. Laginha, André, adeus. Muito obrigado. Beijinhos e abraços para todos. Obrigado. Beijinhos. Obrigado por tudo. Pronto. Cá estamos. Vamos nos despedir. Deixar aqui os contactos da Rádio Gilão. Rádio Gilão no Facebook, não é? Está feito. Rádio Gilão no Facebook, não é? Exatamente. Rádio Gilão no Facebook. Likes, faz favor. Toda a gente. Muitos likes. Esquerradas likes. Esquerradas likes. E em breve surpresas aqui com o André. Em breve. Com o André. Em breve. Talvez com o Laginha. Vamos ver. Então vá. Beijinhos e abraços. Beijinhos. Beijinhos e abraços. Até amanhã. Tô cá a partilhar com os amigos. Inscrevam-se no canal do Youtube. Façam likes nos fotografias no Instagram. E inscrevam-se no Facebook. Essas coisas todas. Beijinhos e abraços. Até amanhã. Beijinhos.